Olá meus caros amigos e amigas do canal Acelerac Sport, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal, eu convido você para se inscrever agora. Se inscreva aí, aqui você encontra um acervo muito grande de vídeos do Comércio Exterior, mais de 700 vídeos e nós já somos mais de 11 mil pessoas aqui na nossa comunidade. Se inscreva aí agora. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito dos órgãos anuentes do Comércio Exterior. Anvisa, Mapa, todos esses órgãos que regulam o Comércio Exterior. Quem nunca teve dúvida, não é verdade? Até medo dos famosos órgãos anuentes. Você quer entender sobre isso? Logo após a vinheta, eu vou falar para você fazer um resumo, tá? O que são, o que fazem, quais são os principais órgãos anuentes do Comércio Exterior Brasileiro para você se especializar, tá certo? Então fica no vídeo até o final. Se não está inscrito, se inscreva agora. E logo após a vinheta, fica com mais esse conteúdo inédito aqui no nosso canal. Então, meus caros amigos e amigas, vamos falar a respeito dos famosos órgãos anuentes do Comércio Exterior, né? Certamente, como eu falei no início do vídeo, todos vocês querem saber mais, né, sobre os órgãos anuentes, porque mesmo quem trabalha diretamente no despacho aduaneiro, na parte mais técnica do processo de importação ou de exportação, tem dúvida, porque realmente é um assunto bem amplo. Então, qual que é a ideia, principalmente para você que está iniciando no Comércio Exterior? É dar uma visão, atenção, tá? Sobre como funciona, para que você entenda e saiba como trilhar, né, como caminhar nesse terreno, para não ter problemas, tá certo? Então, esse vídeo tem essa função, te dá uma visão geral. Agora, sem dúvida nenhuma, se você precisar de ajuda técnica, ajuda profissional, não duvide em entrar em contato conosco pelo e-mail contato arroba acelerexport.com, tá certo? Ou pelo nosso WhatsApp profissional, tá? O 1127377660. Sempre nós vamos querer, obviamente, entender quem é você, a sua empresa, vamos pedir para você se identificar, seja como profissional ou como empresa, tá certo? Nós só atendemos profissionalmente empresas e profissionais que nós conhecemos, mas, a partir do momento que a gente faz a identificação, vamos interagir com você e, se for o caso, você pode nos contratar para te dar todo o suporte nessa área, tanto na área de importação como exportação. Então, agora, sem perder tempo, direto ao ponto, vamos falar a respeito. Então, o que é um órgão anuente? Eu vou colocando aí os slides para você acompanhar e ter esse material para futuras consultas, tá? Os anuentes na exportação, você tem órgãos, tá? 11 órgãos que são específicos para exportação, tá? Quem são eles? A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, você tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, você tem a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, tá? Você tem a famosa Anvisa, você tem o SENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, você tem o DSEX, você tem o DFPC, você tem o IBAMA, tá? Tem o famoso mapa, que é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, tem o MC, TIC e o Ministério da Defesa, tá? A Receita Federal, ela atua nos procedimentos aduaneiros, ela tecnicamente não é considerada um órgão anuente, ele é um órgão interveniente. Por quê? Porque o órgão anuente tem a competência legal para analisar, colocar uma exigência, deferir ou indeferir uma licença para você exportar ou importar um determinado produto que está sobre alçada daquela determinada agência. Então, é isso que é um órgão anuente, tá bom? Agora, nós temos também anuentes, tá? Para importação, que são mais, são 15 órgãos, tá? E qual que é a diferença? Inclusive, pessoal, eu estou deixando aqui no campo de comentários os links para que você possa pesquisar mais depois, tá? No seu trabalho. Ali tem um link aí, tá? Que você está vendo aí na tela, para que você possa consultar em detalhes todos os órgãos anuentes, tanto aqueles para importação como para exportação. Qual que é a diferença no caso da importação? Você tem a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, então quando você quer importar, né, um filme, você tem que ter anuência do Ancine, tá certo? E Metro, que faz essa parte de equipamentos, brinquedos, uma série de produtos, que tem risco, né, para a saúde e outros tipos de risco, tá certo? É como equipamentos elétricos, enfim, o Inmetro, ele entra, você pode também acessar o link lá. A EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, e a SUFRAMA, que é a superintendência, né, para, da Zona Franca de Manaus, que atua na parte de importação. Todos aqueles produtos que são importados e industrializados em Manaus, ele sofre anuência da SUFRAMA, tá certo? Então, basicamente, para a importação, são esses aí. Agora, o órgão anuente é uma entidade de governo que tem como objetivo, tá, é fiscalizar determinados produtos que são importados ou exportados, controlando, assim, a entrada e a saída do território aduaneiro brasileiro, tá certo? Essa é a principal função, ou seja, controlar os produtos, tá certo? Agora, a Receita Federal, você tá vendo aí, ó, ela exerce um papel através das repartições atuaneiras, né, que estão nos aeroportos, nos portos, nas fronteiras terrestres, né, abrangendo todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados que o Brasil tem, com a finalidade primordial de proteger a sociedade, é, ao executar a vigilância aduaneira e promover a repressão ao contrabando e ao descaminho, tá certo? Então, o contrabando tem a ver com a entrada de produtos não autorizados e o descaminho é a evasão fiscal, ou seja, subfaturar um produto para não pagar os impostos quando esses são incidentes a um determinado produto. A Receita Federal, ela não tem a função necessariamente de dizer se um produto entra ou não entra. Isso quem faz é o órgão anuente, que eu já mostrei a lista, os 15 da importação e os 11 para exportação, tá certo? Agora, eu vou dar um exemplo do famoso Anvisa, inclusive a Anvisa, durante a pandemia, ela ficou muito famosa, né, porque aparecia praticamente todo dia na televisão, porque a Anvisa é que, no caso, autoriza a importação de um determinado remédio, de uma vacina, lembra das vacinas? Então, tem aquelas reuniões da Anvisa, que inclusive teve algumas delas que foram transmitidas ao vivo, tá certo? E aí, qual que é a função da Anvisa? A Anvisa tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, da produção, do consumo de produtos, e aí entram alimentos, alguns alimentos são controlados pela Anvisa, remédios, outros produtos, também os serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias relacionadas, bem como o controle de portos em alguns casos. A Anvisa faz controle, sobretudo em alguns aeroportos, para gerenciar, monitorar esses produtos, tá certo? Evitando a entrada de produtos nocivos, né, e não autorizados aqui no Brasil, tá certo? Se você quer saber mais sobre a Anvisa, tá? Você tem dúvida? Meu produto, ele tem anuência da Anvisa ou não? Então, tem uma série de informações, você vai no site da Anvisa, que você está vendo aí na tela, e consulta mais sobre a Anvisa, tá certo? Vamos falar agora sobre uma outra agência, um órgão muito importante, que é o MAPA, o famoso Ministério da Agricultura e do Abastecimento, tá? No comércio exterior, o MAPA se apresenta como fiscalizador que fica responsável pelo trânsito internacional de produtos e insumos agropecuários, tá? Nos portos, aeroportos ou em qualquer outro porto de fronteira, sobretudo os produtos in natura, tá? Então, esse que é a base, tá? Produtos agropecuários in natura. Porém, existem produtos que não são in natura e tem controle do MAPA, tá certo? Você pode saber mais sobre o MAPA, no site que você está vendo aí, ó, govbragricultura.pt-br, você vai saber mais. Agora, pessoal, para a gente ir já concluindo esse vídeo, porque eu não pretendo nesse vídeo rápido esgotar o assunto, tá? Para que você realmente saiba que seu produto sofre a regulação de um órgão anuente, tem duas maneiras. Você pegar o NCM do produto, tá? E consultar o sistema gratuito do governo, que está no Cisco Max, tá? Onde você tem o link aí, à direita do seu vídeo, tá? Você entra lá e tem o tratamento administrativo, entre outras informações. Você entra lá, com o NCM, você vai conseguir saber se aquele produto vai ter anuência, ou seja, o licenciamento de uma agência, de um órgão anuente ou não. E uma outra forma que é paga é através da TechWin, que é um sistema que você paga, tem uma assinatura mensal ou anual do grupo Aduaneiras. É um sistema muito bom que você pode consultar, não só o tratamento administrativo, como também os tributos e outras coisas mais, tá certo? Você tem bastante informação. Mas o portal do Cisco Max, o portal único, tem bastante informação também, para que você possa consultar de forma gratuita. Agora, sem dúvida, pessoal, a melhor maneira para você, que é um assunto muito técnico, é contratar alguém especializado em pachanta doaneiro ou uma trading company como a nossa. Então, entre em contato, e-mail contato arroba acelerexport.com e nós vamos interagir com você. E aí, ó, outro dia, num dos grupos de WhatsApp que eu participo, alguém perguntava assim, Sardinha Latada, que é o NCM1604-1310, tem Anvisa? Ele achava que, por conta de ser um alimento e que tem impacto, provavelmente ele achava que tem impacto sobre a saúde da população, teria Anvisa. Mas não tem nada a ver com Anvisa, mas tem mapa, tem mapa. Ou seja, o mapa é quem faz o controle. E olha que coisa interessante, a Sardinha Latada, ela sofre um processo de industrialização. Contudo, o mapa é anuente. Sem a anuência do mapa, você não vai poder importar a Sardinha enlatada, tá certo? Mesmo que ela tenha sido processada. Mesma coisa, o caso do azeite. O azeite é um produto amplamente consumido aqui no Brasil, né? Ele é, a maior parte é importado, mas é um produto teoricamente sem nenhum risco à saúde geral da população. Também é um produto industrializado, contudo, sofre controle de qualidade do mapa, para checar, por exemplo, acidez e se ele é misturado ou não. Então, ele sofre o controle de qualidade. Então, existem produtos que, teoricamente, não deveriam nem ter Anvisa, nem mapa, por exemplo, como é o caso do azeite, teoricamente, mas tem esse controle. Então, como que você vai saber? Através dos sistemas que eu comentei com você anteriormente, ou através do portal único, você vai verificar o tratamento administrativo ou a TechWin. É isso. Você gostou desse V? Se você gostou, dá teu joinha agora, tá? Eu quero concluir falando para vocês que aqui no nosso portal de curso, acelerexport.com, você tem cursos voltados à exportação, Master Trader. Você tem curso voltado à importação, que é o caso do representante de empresas internacionais. Cursos voltados à gestão logística aduaneira, tanto de importação como exportação. Curso de gestão cambial, tá? No comércio exterior. E, por último, um curso novo que nós vamos lançar ainda esse ano, um curso novo. Se você tem interesse, manda e-mail para nós. Inteligência de mercado, tá? Como fazer isso, como desenvolver pesquisas para você descobrir fornecedores e clientes no comércio internacional. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá teu like, compartilha esse vídeo, tá? Na próxima semana nos encontramos novamente aqui no canal Acelerexport. Um abraço do professor e trader Carlos Moura. A gente se vê em breve. Tudo de bom.